Nesta última quarta-feira a Polícia Civil da Delegacia Especializada em Captura junto com a Polícia Interestadual aí realizaram a prisão de um homem de 55 anos que estava foragido desde 2014 quando ele aí realizou um roubo lá no estado aqui vizinho em Pernambuco, na cidade de São José do Egito ele realizou um roubo aí numa casa lotérica e desde então ele estava sendo aí procurado as investigações conseguiram aí concluir que ele estava aqui na Grande Natal e ele foi preso no bairro de Nova Parnamirim aqui na cidade de Parnamirim, na Grande Natal então a gente identificou aí, segundo informações esse homem estava foragido a todo esse tempo e depois de um esforço conjunto aí da Delegacia Especializada de Captura junto com a Polícia Interestadual conseguiram identificar que esse homem estava aqui na Grande Natal e o prenderam agora ele foi preso, já está preso e está aí à disposição da Justiça com imagens de Emily Figueiredo Rafael Santos para o Via Certa na Band e está aí e está aí e aí e aí e aí